Depois da equipe técnica de uma empresa de telefonia aqui de Araraquara realizar a manutenção aqui na Avenida Luiz Antônio Corrêa da Silva, no Parque São Paulo, o morador passou a ter problemas com o telefone. Manuel, o que realmente aconteceu? Aconteceu que eles vieram fazer a manutenção da linha telefônica deles, da Vivo, e ao decorrer deles mexer com a ligação deles, eles cortaram o cio do meu telefone e me deixaram sem telefone. Eu, perguntando para o vizinho aqui, o vizinho falou, ele está lá embaixo. Eu peguei meu carro, saí ao encontro deles e encontrei os dois indivíduos que tinham cortado a minha luz, o meu telefone e falei com eles, você estava lá na Luiz Antônio Corrêa da Silva? Ele falou, estava. Vocês fizeram a manutenção de vocês e cortaram o meu telefone. Eles falaram, nós vamos realigar já já, daqui a pouco. Eu falei, vai que nós estamos precisando. Aí eu chegando de volta, já na parte das 5 horas da tarde, eles não tinham retornado, ligar meu telefone. Eu liguei para Vivo e fiz uma reclamação. Os seus agentes vieram fazer manutenção na linha e cortaram o meu telefone. Como é que vai fazer? Eu vou ficar sem telefone? Após 48 horas eu vou mandar um técnico, por modo de viriguar. O que aconteceu? Eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Que eles cortaram o meu telefone e minhas contas estão pagas. Não foi culpa de atraso, não. Eu quero meu telefone ligado até amanhã. Eles falaram que não era possível. Eu vi só após 48 horas que eu ia mandar um técnico, por modo de viriguar qual foi as causas. E como que o senhor se sente depois de tudo isso? Me sinto chateado, porque minhas contas estão pagas. Não devo nada a ninguém. E depois eles me cortam o meu telefone sem mais nem menos. Como que eu poderia ficar me sentindo?